O governo do estado de São Paulo está com dois programas de empreendedorismo para as mulheres. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a Marina Braganti, que vai trazer todos os detalhes para você aqui do Vale do Paraíba. Você que é mulher aqui do Vale do Paraíba. São dois programas chamados Bolsa Empreendedor e Empreenda Mulher. Para falar sobre esse assunto, me fala, Marina, esses são programas que com certeza vão trazer ainda mais empreendedorismo e dar mais força para as mulheres nessa pandemia e que trouxe tantas perdas econômicas para a nossa região. Boa tarde. Oi, boa tarde. Exatamente. Queria começar agradecendo a oportunidade de falar dos programas. No governo do estado de São Paulo, a gente tem desenvolvido muitas políticas públicas olhando para o impacto que a pandemia trouxe. E esses dois programas são programas que surgiram também a partir daí. O Bolsa Empreendedor é voltado para quem está iniciando o empreendimento, abrindo um negócio e muitas vezes por necessidade durante a pandemia, teve muita gente que ficou desempregada. O governo do estado de São Paulo estava olhando para garantir que a gente tivesse vacina e assegurar a nossa vida, mas também olhando para os impactos da economia e pensando como é que a gente auxilia a parte da população que ficou mais vulnerabilizada. E o Bolsa Empreendedor vem olhando justamente para essa parte. É uma ajuda muito necessária, né, Marina? Então explica para a gente quem é que pode participar do Bolsa Empreendedor e quais são os requisitos que vocês levam em conta. Perfeito. O Bolsa Empreendedor, então, está olhando para quem está desempregada, tem mais de 18 anos, mora no estado de São Paulo. Você pode ou não ter um MEI, que é o MEI que é o Empreendedor Individual Aberto, e está começando um negócio. É um programa que está dividido em três pilares. O primeiro pilar é o pilar da Bolsa, então são mil reais em duas parcelas de 500, para garantir que você tenha um recurso para comprar um pouco mais de mantimento ou uma tinta, ou ajudar na compra de uma máquina que seja importante para o seu negócio. O segundo pilar do Bolsa Empreendedor é o pilar da qualificação. A gente tem um curso em parceria com o Sebrae de 10 horas, que ajuda você a se organizar, como é que você usa o seu dinheiro, onde é que você investe mais, ou com quem que você fala, quem que é o seu público-alvo, como é que você se comunica com ele, para cada vez mais ir organizando e fortalecendo o seu negócio. E o terceiro pilar é o pilar da formalização. Muita gente não sabe, mas quando a gente se formaliza, por exemplo, abrindo um MEI, que é o MEI que é o MEI que é o Vendedor Individual, você tem acesso à aposentadoria e à licença maternidade, o que, no nosso caso, de mulheres, faz muita diferença, porque somos nós que ficamos ainda responsáveis por cuidar das crianças, então ter o acesso à licença maternidade nos dá ali um puerpério mais tranquilo. E o Ipreenda Mulher está com as inscrições abertas até o dia 19 de março para quem vai fazer o curso em abril no site www.bolsadopovo.sp.gov.br. Não deixa de se inscrever. E aqui acho que tem uma parte importante para falar. Muitas vezes, nós mulheres, a gente faz muita coisa e não consegue se enxergar como empreendedora. E esse programa é para você. É para você que está vendendo coxinha e fala não, eu só estou vendendo coxinha. Não, não, não. Você está empreendendo e é para você que a gente está desenhando esse programa. Vai lá, se inscreve, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu negócio. Muito bem explicado todos os detalhes desses dois programas muito essenciais, não somente para as mulheres, mas para os empreendedores aqui do nosso estado de São Paulo, Olha, só aqui no Vale do Paraíba serão 7.400 vagas para o Bolsa empreendedor. Então, você que é mulher, você que está nesse micro, pequeno negócio, invista tempo, é gratuito e é do povo. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Marina. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.